Três casos suspeitos de meningite foram atendidos pelo Hospital Regional de Vilhena nos últimos dias. Um caso foi confirmado e é de uma criança indígena que mora em uma aldeia a 23 quilômetros da cidade. Os outros dois, outra criança indígena e um estudante de uma escola particular de Vilhena, ainda dependem do resultado de exames para serem confirmados ou descartados. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu notas sobre o caso e disse que providências estão sendo tomadas. A partir de agora, pacientes do Hospital Regional só receberão um visitante por dia para evitar o contágio através da aglomeração de pessoas. O diretor do Hospital, Faisal Akari, disse que a rede básica está preparada para atender os casos. No ano passado, nesta mesma época, um caso foi registrado como suspeito, mas até hoje ninguém sabe qual foi o resultado. Paulo Mendes para o jornalismo da TV Alamanda.